Olá pessoal, então hoje eu vou deixar aqui no link, na descrição o link do Alphamodes pra vocês. E aí tem a versão 3.4.1 em português, vocês vão descendo aqui, vou ensinar como vocês usam, porque eu não vou deixar link direto dessa vez, tá? E aí tem aqui, ó, o primário, secundário, terciário, conforme você vai descendo, você vai vendo todos aqui. Você pega qual você já usa pra instalar por cima, tá? Então, eu uso o primário, eu vou instalar esse daqui mesmo. E aí, espera a porcentagem dar certo aqui, ó, chegar até 100. É muito fácil, tá? Não vai te dar trabalho em nada. Pronto, completou o 100, você vai clicar nesse botão azul que apareceu aqui, ó, obter link. Pronto, aí você vai ver que tá aparecendo uma coisa aqui, ó, diferente, e isso, clica aqui, ó, ir para link. Aí vai passar os segundinhos, né? Você espera acabar. Pronto, acabou, e já veio aqui, ó, para o delta primário que eu quero em português. Então, eu clico em cima desse botão azul, vai começar a fazer o download aqui, eu dou ok. Pronto, agora é só clicar em abrir. E aqui, ó, em instalar. E depois em abrir. Agora vamos ver se tá tudo traduzido mesmo, né? Aqui. Vamos ver essas opções aí, tá tudo traduzido. Vamos ver aqui em... Configuração de privacidade e segurança. Também tá. Vamos ver quem pode me ligar. Tá traduzido também. Tá uma mistura aqui, mas... Olha só essa palavrinha aqui, o resto tá tudo certinho. Então, muito bom. Bom, galera, espero que eu esteja explicando corretinho aí pra vocês entenderem da forma mais clara, mas assim, ó, você vai clicar aí no link que eu vou deixar na descrição, vai cair aqui. Caindo aqui, você desce, você clica no primeiro download se você usa o primário. Se você usa o secundário, sai no segundo. Aí espera aqui essas porcentagens, tá vendo, ó? Tá rodando aqui uma porcentagem. Você vai aguardar isso. E em seguida, você vai clicar aqui em obter link. Depois, você vai ver que aqui, ó, tá acontecendo alguma coisa, você aguarda. E quando ficar azul assim, pode clicar aqui na onde eu circulei, ir para link, tá? Clicou em ir para link, você só vai aguardar os segundinhos passarem aqui. E em seguida que terminar, você vai cair na página que é mais interessante que a gente quer, né? Finalmente, vai cair aqui nessa página, que é onde você vai clicar aqui, ó. Tá? Clicando aqui, você vai dar o seu ok. Como eu já fiz o download, vai perguntar se eu quero fazer novamente, claro que não. Mas você vai dar o seu ok aqui, porque você vai estar instalando por cima do seu. Lembrando que para instalar por cima, tem que ser o mesmo. Tipo, se você usa o pacote com o ponto A, você vai pegar o primeiro. Se você usa o pacote com o ponto FM, é o segundo. Com o ponto GB, é o terceiro. E com o ponto I, é o quarto. Tá? Então, você vai fazer na ordem que o seu está fazendo. Entendeu? O meu é o primário. Por isso que eu peguei o primeiro link lá. Bom, galera, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Está tudo traduzidinho. Então, eu fiz a minha parte aí de colocar o link para vocês. Eu sei que é meio chato pegar assim, sem ser link direto. Mas tem que ser dessa forma, porque senão os rapazes não ganham no encurtador deles. Conforme vai passando aqueles segundinhos ali, é uma propaganda que eles vão estar ganhando em cima disso. Então, eu não posso tirar o ganho deles e colocar o link, né, direto aqui. Eu gostaria muito de colocar o link direto aqui para vocês. Mas só que eu não posso, galera. É só por isso que hoje eu fiz diferente. Coloquei aí o link do encurtador deles, do site deles lá, do blogger deles, né. Tá bom? Eu fico por aqui e tchau, tchau. Tchau, tchau.